Quando o Sr. Jacinto abre as portas para nós aqui mostrar o Museu de Veículos Antigos, quantos veículos o senhor tem aqui, Sr. Jacinto? 27. 27. E oito motos antigas também. Oito motos também. Quantos anos tem esse espaço aqui já? Tem seis anos. Seis anos. Restaurou todos num tempo só para dar o lançamento? Não, não. Foi ao longo do... O começo, o primeiro carro, o Aero Willis 61, foi em 86. Vamos começar por ele? Vamos começar por ele. Com licença. Pode ser. Pode ir falando um pouco mais desse trabalho que a gente vai chegar nele então. O Aero Willis foi o primeiro carro que adquiri em 69, quando comecei o trabalho por conta da empresa. Foi fundado em 1969. Certo. E o primeiro carinho para começar o trabalho foi esse Aero Willis 61. Ah, o senhor começou com esse veículo aqui então? Esse aqui. 61. Quais as características desse carro aqui? O Aero Willis 61, ele tem como característica um carro mais propício para táxi, né? Era usado na época. Era usado na época. Era usado mais para táxi. Mas como não tinha outra possibilidade de comprar outro carro, então já comecei o meu trabalho com esse carro. ao seu trabalho também. Então esse carro foi seu de uso próprio mesmo. É. Pode abrir aqui? Pode, pode abrir. Tranquilo. Olha pessoal. O original, né? Assento original. É um carro muito raro hoje. em exposição de carro antigo praticamente não existe. Ele é a gasolina. É a gasolina. Seis cilindros. Aí ó pessoal, quem já viu talvez na sua história de vida, né? Um carro semelhante a esse, deixe nos comentários e já vai agendando uma visita aí, né? Com Santa Helena Turismo, é isso, né? Santa Helena Turismo. Pra poder vir pra cá. Né? Então seguindo, vamos seguir então cada veículo básico aí pra nós. É. Esse carro aqui, o último que foi restaurado, tá? 1922. Raríssimo também. Roda raio de madeira. De madeira. De madeira. Pedais. Que troca marcha e tudo por ali nos três pedais. Não tem alavanca de mudança, né? É só os pedais. Caramba. É. Bateria. Colocada aqui no chassi. Tá. Tanque. De combustível também. Aqui embaixo, né? Tá. Isso aqui é muito interessante também. O pessoal saber. Que, na época, se usava como sinaleira, essa sinaleira aqui, que é a querosene. Tá? Como eu não tinha o par disso aqui, que isso aqui é original. Tá? Eu tive que improvisar essa parte da frente aqui, porque não tinha como substituir. Mas isso aqui é original. Original é uma réplica pra poder ter o par, né? No veículo aí. Olha isso, pessoal. Coloca o querosene aqui dentro, né? Tá? Com o pavio. Sai a fumaça aqui em cima. Você fecha aqui. Né? Querosene aqui. E dá claridade. Nesse vidro aqui. Olha a raridade aí, pessoal. Ford, em 1922, modelo T40HP, fabricante dos Estados Unidos. Motor original. Tá? Manivela... Manivela... Manivela a mão, abraço, né? Se precisar... A bateria não... A bateria... Funcionar, se... Funcionar, tem a manivela. A bateria, ela... O problema é que o aeroporto é muito pesado e acaba com... Também gasolina. Também gasolina. Todos os veículos que você tem aqui é a gasolina. Tudo é gasolina. Certo. Muito bem. Os demais... Olha só. Os demais. Esse aqui é um Citroën. Ele é importado da França. Esse é um... É um Dodge Polara. 79. Esse Citroën que eu não queria... Esse aqui é um 80... Não... 60... 72. 72. Que... A cor também é original? Original. Que lindo esse veículo, hein? Tá. Esse aqui, então, que ano que é para nós? 79. 79. É um... Polara, né? Semelhante é um... Lembra um Corsal, parece, né? É. Corsal 2? Parecido. Esse aqui... O proprietário desse aqui era um cara mais antigo de São Miguel, Nadir Bertual. Ah, é? Ah, é? Tá. Foi resgatado. Foi intermédio da família dele, né? Sim. E... Está aí também para... Para conhecer. Incrível. Doge Polara. Esse aqui é um Ford... Famoso 29. Famoso 29. Conversível, né? Caramba. O famoso carrega-sogra. É. Carrega-sogra. Carrega-sogra. A finalidade... O porquê da carrega-sogra... Essa tampa, ela abria aqui, né? Ao contrário. Foi mudada. Ao contrário. Coloca um... Um acento aqui, né? Sim. Por isso que... O casal lá na frente e a sogra... Nesse espaço aqui. Atrás. Atrás. Vigiando. Vigiando. Muito bem. Aí, pessoal. O famoso 29. Mão inglesa. São raridades que você só encontra aqui no Museu de Carros Antigos do Jacinto Valar. Essa aqui é uma picapezinha também. 29. Muito rara. Aqui está o histórico dela. Incrível. Um pouquinho mais só para não perder a sequência. Com inglesa. Muito bem. Esse aqui é outro carro conversível. Com esse carro aqui que... A gente fez cariata ali quando meu irmão era candidato a prefeito. É. A cor desse braço amarelo. A primeira, a segunda, a terceira vez. Nós fizemos cariata com esse carro aqui. É. Então, ele funcionou e ainda andou há pouco tempo. Sim, sim. Todos eles funcionam, né? Um 28. É. Esse é 28. Aumenta a história dele. É um detalhe importante. Todos eles funcionam. Funciona. Funciona. E se um dia um turista vier aqui e querer, ah, eu queria dar uma volta com um carro desse ou esse aqui, é possível isso? É possível. É possível. É possível. Está em contato com o senhor? É possível. Inclusive, tem noivas aí que elas querem... Ah, para eventos. Ah, para eventos e coisas assim. Para eventos e coisas assim. Olha só, pessoal, uma boa oportunidade aqui, né? Sim. Com antecedência, né? Ótima ideia, sim. Porque é um carro que também tem que fazer manutenção e tal. Todos os cuidados, né? Para dar segurança, né? Esse aqui é um Fiat Cinquecento trazido da Itália, né? 62. É. Olha aqui, ó. E para quem tem Fiat aí? É. E tem um lançamento da Fiat parecido com esse aqui, o atualizado, né? Olha só. A gente passou esse atraso aí, então só para nós dar um destaque nesse aqui. Se me lembra, tem uma rural, algo assim, né? É. Esse aqui é um carro lançado nos Estados Unidos como táxi, né? Olha só. É. São cinco pessoas, cinco passageiros, né? E muito, muito famoso no Brasil também. Que ano que é esse? Esse aqui é 30, 1930. Aqui na frente tem a indicação, né? Capota de aço, né? Inglês também. É. Mão inglesa também, né? Olha que frente bonito. Os farol. Incrível. E Ford, né? Ford. Muito bem. Vindo aqui. Outro carro muito raro também. O DKV. DKV. Motor dois tempos. Motor dois tempos. Vamos conhecer o motor? Vamos lá. Vamos ver depois, então. Essas cores são todas originais. Original. Uma das cores que estão voltando para o mercado atualmente, né? Sim. Bem interessante. É. Isso aqui é original. Para quem gosta de raridade, pessoal, estamos aí, então, em São Miguel do Oeste visitando o Museu de Carros Antigos de Jacinto Valar. Empreendedor, historiador, empresário e sucesso aqui em São Miguel do Oeste. Motor dois tempos. Mistura gasolina com óleo, né? Para fazer funcionar o motor. Não é só com gasolina. Tem que ser... É tipo motocerra. Exatamente. Mistura gasolina com óleo. Que potência tem esse motor, hein? Deve ser 40 HP máximo, né? E aqueles outros também, o 29, lá também é. Não tem mais que 40 HP. Eram todos veículos assim para... A redução deles. A redução baixa, né? Não andavam muito, então. O máximo que atingiam aí é 60, 50? É. 50, 60 o máximo, né? Olha que cor bonita. Amarelão aí. Esse aqui... 82. 82. É um carro muito confortável. Olha só. Esse aqui, falando de velocidade, o senhor destacou de 124 km por hora. É. Atinge essa velocidade. O famoso Falcon. Falcon. Olha só. Um baita carro. Seis cilindros também. Lembra um pouco do Galaxy. Lembra. Lembra um pouco do Galaxy. Ah, eu sou... Eu já vi alguns carros também por aí, mas aqui, raridade que nem encontra é aqui, meu amigo. Eu não sei se tem grande região, onde no Brasil que encontra raridades que você vê aqui, nesse museu em São Miguel do Oeste. Eu estou... Não sei se você em casa também, acredito que está encantado com o que você está vendo aqui hoje com o nosso amigo Jacinto Valar. O famoso Fusquinha aí. É. Esse é um Fulca restaurado também, né? Não era totalmente original, mas eu consegui a restauração original. Conseguiu. É. Que ano que esse Fusca é? Esse aqui é um 76. 76, 1500 motor. Motor original também. É. Que cor bonita. Que cor... É a cor original. É um marrom, é algo assim, né? Aham. Marrom. Caramba. É um Fusca muito lindo. Você diz assim, uma pessoa que hoje quisesse... É apaixonado por carro assim, semelhante ao senhor, mas queria ter esse Fusca na sua garagem. Quanto que vale um carro desse aqui, se fosse o pessoal que queria comprar do senhor? Olha, esses caros, até um caro, um Fusca, que tá meio abandonado ali, se o cara sabe o valor, né? Que tão pedindo por aí, ele vai ter que pensar muito bem de fazer uma proposta. Porque... Raridade. A raridade, os Fusca tá sendo muito raros. O senhor também é um olheiro que sempre tá observando alguns destaques. É. Por que que a gente tem esses caros aí? Porque era barato. Hoje, um carro, digamos assim, pra restaurar, não tem mais condições. Ele ficou muito caro. É. Comprando um carro pra você restaurar, que ele anda ainda, mas precisa fazer pintura, precisa fazer parte mecânica, no mínimo, no mínimo, de 15 a 20 mil reais. Vai gastar pra fazer. Vai gastar pra fazer. Mas como esses caros, faz tempo que eu restaurei, na época, é barato, né? Esse que é o detalhe. Aproveitou a temporada, né? Hoje, pra você fazer isso aqui, pra você ter uma... 27 caros, né? A curto prazo, não tem mais como fazer. Tem condições. Foi muito caro. Então, o senhor realizou o seu sonho, graças a Deus... Ao longo do tempo. Na época que o senhor conseguiu... É. Sobrava um dinheirinho, a gente ia fazendo e botando na garagem. Ao seu trabalho. Ia fazendo e botando na garagem. E aquela faixa que diz lá, né? Nunca desiste dos seus sonhos, né? É. Aquilo lá que eu sempre sonhei, né? O sangue é um exemplo. É um exemplo. É. Muito bem. Esse aqui é um 1377? É. Um dos mais antigos também, de 77. É. Algum veículo aqui no museu, algum veículo que não foi rodado, foi rodado muito pouco? Tem algum? Esses ou todos foram bem rodados, o histórico deles? É. Claro que você compra caro... Já é bem rodado. Já é bem rodado. Já é bem rodado. O desgaste sempre acontece. Não teve nenhuma oportunidade assim de... Ah, eu consegui um veículo destaque que estava praticamente zerado quase. Não. Não existe. É. E hoje, se existir, é difícil de comprar também, né? É. É difícil. Olha só esse aqui. Esse é um Fusca... Conversível. Conversível. Saiu assim de fábrica? Não. Esse aqui era um caro, um Fucca antigo também, né? E foi feito dessa maneira que eu conheci lá na minha terra, em Musca. Um que o cara compra os Fuccas e fazem... Transformam em conversível. Ficou. Espectacular, hein? Então, eu trouxe esses caros assim com essa característica, né? De lá. Eu tinha falado para o cara, vou comprar um Fucca, vou trazer para você me fazer um Fucca assim, né? Mas o cara que me fazia os outros caros me disse, não, eu faço para você aqui e você levar lá. Ah, sim. Oh, que ótimo. Então, está aqui o caro que ele fez. É brilhante, ficou muito bonito, né? Ficou? É. Incrível, ó. 72, 5 passageiros, 50 CV. Está aí. Fuscão conversível. É. Esse cara também não pode andar na rua porque não tem capota. É possível. Ah, um detalhe aqui, ó. A maioria... Sim, esse... Tem visão do lado direito, ó. É... Mão inglesa que diz, né? Mão inglesa. Aos ingleses, todos os lados do lado direito. O lado direito. O que tem... É fabricado nos Estados Unidos, na época, para... Tem países que só tinha mão inglesa, então, já mandava montar lá para esses países, né? Certo. E no Brasil, acho que conseguiram, talvez, até uma remessa de caros. Também, né? Nessa mãe inglesa. Agora, vamos para a última fila aqui dos veículos, seguindo. Jeep. Também. Coisa linda, hein? Muito raro também, né? Mais potente. É a 90 CV. 71. 71. 71. O Jeep, praticamente, não existe. Por quê? Porque transformaram o Jeep e a Rural e a F-75 em... Na colônia, sabe? Transformaram ele em Jerico, né? Falo em Jerico. Aqueles... Aproveitavam o chassis e o motor, improvisavam uma carroceria para trabalhar na roça, sabe? Tração dianteira. Ah, sim. Para ir para a meia da roça, né? Tornou uma família de trabalho, né? É. Esse é um chevette, um chevette álcool. Ó, o chevetinho aí, ó. Quem teve um chevette aí, pessoal? Sei que muitos tiveram, né? Últimos tempos. Álcool esse? Álcool. Chevetinho álcool, ó. 79 também. Coisa linda. Perfeição. Muito bem restaurados os veículos, né? Uma perfeição assim. Uma pessoa que trabalhou com o senhor aí, caprichoso, né? Uhum. Olha só. Cor bonita. Quem não conhece? Uma Ford... É uma Rural, né? Rural. 72. Muito rara também, né? Um baita veículo. E a lataria de sensifal, né? Tração dianteira, né? Ah, tração dianteira. É. A lataria desses veículos, nesse FAO, né? Ah, muito forte, é. Resistentes. E esse? Variante. 78. Olha, pessoal. Essa aqui nasceu no ano que eu nasci. 78? É. Comprei um aí, ó. Que bacana. linda essa cor também, do mesmo cor do Fusco semelhante, né? O segundo caro, depois do Aero Willis, que a empresa comprou... Ah, o segundo? E já melhorou um pouquinho a maneira de transportar mercadoria, foi com o F-75. Ficape. F-75, já o modelo já levou também o ano na sequência, né? É. Em 1975. Um baita velículo de trabalho, né? Puxou muita... Muita mercadoria, né? Mercadoria aí, né? Vocês usaram também esse velículo de trabalho ou não? Esse aqui é o mais pra restauração mesmo? É, sim. Foi restaurado. E, na época, pra você andar nas estradas aí, no dia de chuva, só com tração dianteira. Pode ver que tá traçado. É. Essa aqui, ó, ela é... Nós... Uns quatro. A tração... A tração é a parte da frente aqui, né? Lá é normal. Traçado se chama traçado... Puxa na frente. Puxa na frente também. Tração. Tem mais força aqui. Consegui. É mais força e com dois diferenciais, né? Sim. Ah, entendi. Então, você engata... Engata... Tem uma alavanca lá embaixo. Engata a dianteira. Então, você anda no bar, no atolador, no chão, né? Lá embaixo. É. Lá embaixo. Vamos ver. É separado, então, os diferenciais separados. Separado. A cada roda. E saiu do atoleiro, então, você desliga... Desliga a parte da dianteira. Ah, interessante. Essa foi restaurada, então, que ano? Foi restaurada, não? Foi restaurada agora, faz o quê? Uns 15 anos atrás. 15 anos. Olha aí, ó. Encontramos aqui... Escorte. Esse também é um carinho muito interno. É. Muitos vão ter saudade de ver esse vídeo agora aqui. Vendo esse Escorte 85 aí, ó. É. Esse é um carro mais completo da época, né? É. Ah, esses carros aqui... O que que eles têm, assim, de acessórios? Direção... Queixo... Hidráulica. Hidráulica? A maioria? Esse aqui tem. Esse aqui. Os demais, tudo... É tudo queixo duro. Queixo duro. Caixa seca também. Caixa seca. A maioria, né? A maioria. A ar condicionado nem se fala. Não, não. Ar condicionado, isso aqui tem. Esse aqui tem? Tem. Esse Escorte... 85, pessoal. Ar, hidrelétrico e direção também? Exatamente. Mas que tal? Olha só. Esse é completo. A Ford caprichou nesse ano aí, né? É. 85. Um grande passo. Últimos três veículos, pessoal, pra vocês. Os últimos três restaurados agora, então. Esses três são os últimos restaurados, não? Sim, o restaurado também. Corcel luxo. 75 também, né? Ah, um Corcel é uma ririca também, né? Esse aqui também é um carinho... Não é o top de linha, né? É o intermediário. Sim. Eu tinha um Corcel GT, um Corcel... Diversos modelos, né? Esse aqui é o intermediário. Se quiser fazer um passeio um dia, vale a pena conhecer o Museu aqui em São Miguel do Oeste, Carros Antigos, aqui do nosso amigo Jacinto Valar, o homem que sonha e realiza com muito trabalho, né? Com certeza. Trabalho, então, nem se fala, né? Sim. Porque uma restauração, pra você economizar, você tem que dispor de tempo e dispor de vontade de procurar a substituição de peças, porque as peças do cara antigo, somente os mais antigos, é muito difícil as peças. Difícil de encontrar. Então, você tem que procurar aonde você achar que tem, né? Porque se você for restaurar um veículo e faltar uma peça e... Ah, deixa assim, ainda não é uma coisa bem feita, né? A hora que vem pro museu tem que estar funcionando. Tem que estar 100%. 100%. Então, o senhor tem esse cuidado de fazer realmente que seja 100% o seu trabalho que tem aqui pra expor, né? Aham. E aqui, então, olha que cor bonita, gente. Minha, nossa. Brasília. Brasília. Eu não tinha visto ainda Brasília vermelha, nesse tom vermelho. 77. Tor pinhão que diz, né? Pinhão. Pinhão. É lindo demais. Destaca o preto, né? Destaca o preto. Dá uma definição assim, valoriza. Vou ter que mostrar um pouquinho essa aqui dentro, que eu sei que tem muita gente que vai matar a saudade. De uma Brasília. 77, né? 77. E cinco passageiros. Na maioria, cinco passageiros, né? Bastante veículos com cinco passageiros, né? Sim. E aqui... Passat. 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 Esse deve ser 87, 88. Também cor original? É. Que cor linda. É. Tudo original também. Caramba. Passat amarelo. E todos emplacados, né? Sim. Todos emplacados. Todos com a placa que o senhor comprou lá na... Sim. Comprei em tal lugar. Aquela placa ficou. E esses caras são todos eles legalizados, né? Como é que é feito esse trabalho? O senhor compra, restaura, tem que fazer um documento especial, uma baixa nesse veículo? Como é que... Não, não. Geralmente vem com documentos, né? Documento. Documentos, paga IPVA... O senhor tem que dar baixa para não ter que pagar os impostos deles depois seguindo, né? Dando baixa já é um problema, né? No momento que você quer vender um caro, se você não tem documento, como é que você... Ah, o senhor tenta manter então a documentação dos veículos. Todos eles eu tenho documento. É? Surgiu um bom negócio, o senhor? É. E pago o IPVA anualmente. Olha só. Tá? Não deixo nenhum imposto atrasado. Interessante. Parabéns para o senhor. Então aqui... Sem muitos comentários, só os comentários abaixo que eu sei que você vai participar desse vírus e que tem uma história de um veículo antigo aí. Matando a saudar, né? Se emocionando por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Aí, receber a gente do Portal Oeste Marinho do Taipiranga em São Miguel do Oeste. Se conhecendo hoje, né? Eu sou muito gentil e com a história brilhante que vai trazer muitas informações para as pessoas. Também exemplos de vida, né? Que nada se começa por acaso ou algo assim tão fácil, né? Exatamente. A história, ela vem ao longo do tempo, né? Não é uma hora pra outra que você monta uma história, né? Vem resgatando, né? Desde criança. Fora disso, não tem como você começar uma restauração ou uma faltinha de carros antigos, assim, uma hora pra outra. Isso demora, custa caro. Hoje, então, muito mais caro. Na época, eu sempre dizia, né? Pra minha família, principalmente, né? O meu sonho é ter, não só pra família, como ter isso aqui pra comunidade, né? Já que a gente formou a família em São Miguel, a gente foi bem nos negócios em São Miguel, né? Então, acho que resgatando essa história é uma história que fica ao longo das gerações, né? Exatamente. Nossos netos, bisnetos, vão saber que carro foi, digamos assim, construído, né? Foi fabricado em 1922. 100 anos atrás que nem aquilo em 1922. Então, a primeira... Quando chega o pessoal aqui, eles já querem conhecer o 1922, porque é o mais antigo. Mais antigo, né? Mais histórias. Mais histórias. Então, é isso. Uma forma do senhor dizer assim, gratidão, São Miguel do Oeste, muito obrigado, né? Trazendo essa realidade pra cá, né? Exatamente. Criando por aqui. É, quem vem e faz a visita, realmente, acha muito legal, né? Pra que se resgate, né? Continuem, digamos assim, as visitações dos mais novos aí que estão surgindo, né? Essa é a finalidade. Resgatar a história e essa história que perdure, né? Ao longo dos anos, né? Essa é a finalidade também. Mais uma vez, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui esse vídeo. Muito obrigado pela receptividade do seu Jacinto Valar. Quando fomos buscar lá em Santa Rosa, ele tava todo, ele, praticamente, desmanchado. Só tinha chassi e motor e coisa. A lata tava praticamente... Quando tirei de cima pra começar a fazer a restauração, dividiu em duas partes. É. Tão podre que tava. 100 anos tem agora, então, esse veículo aqui. Pessoal. Feio de Santa Rosa, né, seu Jacinto? Foi restaurado há 5 anos. Há 5 anos foi restaurado um Ford em 1922. Fazer a restauração. Demorou um ano um pouco. Maravilhosa. Isso aqui me deu trabalho. Isso aqui me deu trabalho. Desde... Para você ter uma ideia. É uma história também que a gente conta aqui com o pessoal que vem fazer a visita. O pneu original é esse aqui, ó. Ele é mais fininho, tá? Como os outros pneus que tava rodando, não tava rodando, porque tava todos eles estouradão. Buscar nos Estados Unidos, 260 dólares cada pneu desse aqui com câmera. Mais o frete. Aí resolvemos com um boracheiro de uma ideia nossa lá. Isso aqui é raio de madeira. Como o pneu esse aqui é mais alto, esse aqui é um pouquinho mais baixo, que é pneu de xarete. Fizemos um teste e cortamos um centímetro dos raios de madeira para poder encaixar o pneu. Fizemos um teste num pneu. Deu certo. Aí já resolvemos o problema dos outros três. Um centímetro de recorte. Um centímetro de recorte. Resultado. Entre câmara e pneus, 850 reais. Então ali já foi o começo para sair do chão, para depois fazer o teste. Um aprendizado. Se tivesse mandado a buscar no Estados Unidos, eu precisava de mil dólares. Mil dólares a 6, 7 reais. Na época, né? 6, 7 mil reais só os pneus. Caramba. Aí tem que usar a inteligência para facilitar, né? Facilitar. Toda situação. Aqui. Como é que abre? Olha só. É a buzina original? Olha aí. Mais uma vez. Hoje tu vai abrir no celular ali a cotação dele. Lá nos Estados Unidos está no mínimo, no mínimo 80 mil dólares. 150, 200 mil reais. Aqui no Brasil, se fosse querer que alguém interessa mesmo, tu pede 150 mil e você paga. Porque é coisa... Tem uma raridade. É raridade. Quanto mais raridade, mais velho, mais valor tem.